Hoje é dia 3 de setembro de 2024, temos o privilégio de conversar com o eminente Embargador Alfeu Gonzaga Machado, natural de Itutinga, Minas Gerais, nascida em 6 de agosto de 1958. Iniciou sua educação em Lavras, Minas Gerais, onde cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Azaria Sibeiro e o ensino médio no Instituto Presbiteriano Gamon. Graduou sem direito pela Universidade Federal de Uberlândia em 1986. Posteriormente, aprimorou sua formação acadêmica ao concluir um mestrado em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, entre 1987 e 1989. Alfeu Machado iniciou sua carreira profissional como advogado em Uberlândia, onde atuou de 1986 a 1990. Também exerceu funções de consultoria legislativa na Câmara de Vereadores de Uberlândia e na Associação dos Vereadores do Triângulo Mineiro. Exerceu a atividade de escrevente judiciário na 5ª Vara Civil da Comarca de Uberlândia e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entre 1990 e 1991. Em 1991, após ser aprovado em concurso para a magistratura, foi nomeado juiz e direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 1994, foi promovido por antiguidade ao cargo de juiz e direito, sendo designado juiz titular da 1ª Vara Civil do Gama. Sua atuação no Tribunal de Justiça do DF foi ampla, incluído passagens pela 6ª Vara da Fazenda Pública do DF, 2ª Vara Civil de Brasília, 5ª Vara de Família de Brasília e, no ano de 2005, foi convocado como desembargador substituto, atuou tanto em turmas criminais quanto cíveis. Foi diretor do Fórum do FIA até o ano de 97. Foi diretor do Fórum de Brasília a partir de 2012, até ser promovido por antiguidade ao cargo de desembargador desse Tribunal em 31 de agosto de 2012. Na esfera eleitoral, enverseu o cargo de juiz eleitoral substituto e titular na 14ª Zona Eleitoral do DF. Em 2011, foi convocado para o Tribunal Regional Eleitoral do DF e depois compôs a corte eleitoral do DF no cargo de desembargador eleitoral. Paralelamente à sua carreira na magistratura, o evidência desembargador Alfão Machado dedicou-se ao magistério, lecionou direito comercial e direito processual civil em diversas instituições, instituições, incluindo a PUC-SP, a Universidade Federal de Uberlândia, a FIPLAC, a UNIP-Brasília e a UNIEURO. Além disso, coordenou o curso de direito da UNIP-Brasília entre 2002 e 2003. Ao longo de sua carreira, Alfão Gonzaga Machado foi agraciado com diversas homenagens e honrarias. Entre as condecorações recebidas em 2000, destaca o ser a medalha da Ordem do Mérito Alférez Joaquim José da Silva Xavier, concedida pela Polícia Militar do DF, e a medalha Imperador Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros Militar do DF. A medalha do mérito eleitoral, por sua vez, foi recebida em 2011, por ocasião de sua posse no TRDF. Em 2012, foi honrado com o grão colar pelo Conselho Tutelar da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do DF e dos Territórios. Esbador Alfão Machado, seja muito bem-vindo. Estamos felizes com sua presença aqui no programa oral, coordenado pela primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios. É uma honra para todos nós registrarmos na nossa memória a sua brilhante história e belíssima carreira e história de vida, de um modo geral. Então, nós recebemos vossa excelência e vamos começar pela sua origem. Você já disse aqui, que nasceu em Minas Gerais. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida. Bom dia a todos. Para nós é uma satisfação, uma honra. Eu nasci no dia, na verdade, no dia 5 de agosto de 1958, havia uma tradição de família e de uma incerteza. Eu nasci numa fazenda, quem fez o meu parto foi uma parteira, uma ex-escrava. Dona Dadinha, na época ela já tinha perto de 80 anos. Lavras tem esse nome na região pela mineração. Na verdade, há registros históricos por parte da fazenda do meu avô materno, de que lá era uma sesmaria de tiradentes. As origens da minha família, por parte de mãe, vêm de um capitão-mor do exército português que adentrou aquela região e que, por concessão, salvo engano, da rainha Dona Maria, ele recebeu terras na região onde ele instalou ali diversas propriedades rurais, dividindo com a família Teixeira de Carvalho. E, naturalmente, por parte de pai, a minha origem também é lusitana, considerando que a minha bisavó veio, salvo engano, das colônias ultramarinas portuguesas, especialmente, não se sabe se foi das ilhas, que chegaram três irmãs ao Brasil. E uma delas foi para a região onde veio a origem do meu pai, meu nome Machado Correia, que eu não tenho o nome Correia, que era o nome da minha avó paterna. Então, se trata da minha origem familiar, de famílias de origem lusitanas, situadas numa determinada região de Minas, onde havia uma tradição muito forte agrícola e de mineração, e também de escravidão, também de café. E isso, de certa forma, me impactou, porque eles me perguntavam, você, neto do seu Alfredo Machado, que era o meu avô paterno, aquilo me trazia um desconforto muito grande, porque eu sempre gostava, bom, eu sou eu, e eu não tenho nada a ver com o meu avô, nem com o meu pai. Não, você tem esse nome, porque esse nome eu herdei de um tio materno. Eu tenho um lado, um aspecto familiar, que eu acho que não se sabe a origem. Eu tenho primos e irmãos. O meu pai é casado com a minha mãe, irmã do meu tio Alfeu. O meu tio Alfeu era casado com a tia Balbina, que era irmã do meu pai. Isso era uma tradição muito grande no Brasil Colônia. E também tinha parentescos entre nós. E isso, de certa forma, impactou depois na minha formação, porque o meu pai nos proibiu de casar primos com primos, por questão de congente de genética. Então, eu tenho primos e irmãos. Três primas, irmãs, e um primo e irmão que faleceu prematuramente. Eles foram criados conosco. E, naturalmente, até os oito anos de idade, eu nasci e cresci numa fazenda grande, muito solitário, muito só. A cidade é Itutinga. Itutinga. Continua? Eu não conheço essa cidade. Continua. É uma cidade que fica entre Lavras e São João de Rei, às margens direita da rodovia BR-265, entre Lavras e São João de Rei. É uma região muito antiga em termos de história do Brasil. Então, você nasceu numa fazenda nessa cidade, Itutinga, que fazia parte dessa comarca. É, e lá estava essa... Através de uma parteira? De uma parteira. Uma parteira, que beleza. Uma parteira. E eu recordo que o meu parto, eu nasci invertido. Então, foi um parto muito demorado, foi um parto que, não se sabe, até eu brinco que devia ser tão ruim que não morreu, porque era para morrer. É, e naturalmente, quando eu falo essa expressão, porque eu tinha alguma coisa, algo mais que me... Com certeza. Que com certeza para sobreviver. Deus já tinha reservado uma missão para a Vossa Excelência cumprir aqui na Terra. De certa forma, hoje eu aceito essa sua colocação, o desembargo do Abelianati. Porque havia um fato, assim, que nós só tínhamos contatos da família. A família, por parte de pai e mãe, eu tinha quase dez tios de um lado e de outro. E meu contato era só com esse mundo. Certo. Não tinha outro. E eu recordo que, por volta de 1962, havia dois primos, que há um fato histórico. As duas primeiras usinas hidrelétricas construídas por Juscelino Kubitschek no início dos anos 50, foram exatamente no Rio Grande, nas cachoeiras, que eram na minha fazenda, por parte materna. E isso desestabilizou muito a família, porque as melhores terras foram cobertas. A usina de Camargos e a usina de Itutinga, que tem até hoje, que geram muita energia no passado, entre 1952 e 1953. E isso desestabilizou muito a minha família materna, porque foram desapropriados, não receberam, receberam muito pouco. Então, a fazenda onde você nasceu já não existe mais. Não, a fazenda existe. 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 A fazenda que eu nasci existe, a casa existe. Mas continua com a família ou não? Não, não. O meu pai vendeu a fazenda nos anos 70, no final dos anos 70. A casa que eu nasci... O seu pai era um homem de posses ou era aquele fazendeiro que lutava com dificuldade? Ele tinha posses, é aquela situação que nos anos 30, 40, 50, 60, a minha família tinha patrimônio, mas não tinha dinheiro, não tinha cultura. E meu pai disse o seguinte, eu não vou deixar patrimônio para vocês. Aí, em 1966, ele disse, não vou mudar palavras, eu sou o quinto de seis filhos. E eu tenho um irmão, hoje com 75 anos, que é deficiente mental e que andou com 12 anos. Foi uma luta, uma dificuldade familiar muito grande. E sendo o quinto de seis filhos, naturalmente havia uma tradição também muito forte portuguesa na minha família, é que os irmãos mais velhos é que praticamente criavam e educavam os mais novos. Então, meu pai sempre foi um homem, assim, muito trabalhador, mas ele teve um final de vida muito triste, porque ele contraiu um câncer de pulmão, ele era fumante. Isso me traumatizou a minha infância, eu nunca fumei, por causa disso, vendo meu pai do sofrimento, do cigarro. E, ao mesmo tempo, também, ele dizia, o único bem que eu vou deixar para vocês é a escola, educação. Então, daí, o que aconteceu? No ano de 66, nós fomos morar oito pessoas numa casa pequena, alugada, depois ele vendeu o gado que tinha o patrimônio. Então, saiu lá de Itutinga e a família foi para Lavras. A quantos quilômetros fica da Itutinga a Lavras? Aproximadamente entre 30 e 35 quilômetros. Ah, perto de uma cidade próxima. Perto, é. Mas, naquele tempo, havia dificuldade. Estrada de chão. Então, dificuldade de levar pouco recurso financeiro, porque você sustentar seis filhos é difícil. É verdade. É. E, naturalmente, Lavras, na época, havia, sim, um polo educacional muito grande, porque existia lá o Instituto Presbiteriano Gamo e o Instituto Presbiteriano Carlota Kemper, que era a mulher dele. Eram missionários da Igreja Presbiteriana que vieram para o Brasil no final dos anos, no final do século XIX, de Campinas, vieram para Lavras. E lá fundaram. E também tinha dois colégios católicos muito tradicionais lá. O Colégio Nossa Senhora Aparecida dos Padres de Eunissas e o Colégio Nossa Senhora de Lourdes de Freiras. Então, vinham pessoas do Brasil, todas, estudar nos colégios internos. O Colégio Nossa Senhora de Lourdes era de mulher, o Carlota Kemper era de mulher também. E eram internatos. Era uma coisa, assim, espantosa, porque tinha... No período que eu fiz o antigo ginásio, que seria da quinta ou a oitava série, eu tinha colegas do Brasil todo morando em internato. Eles iam em casa só em julho ou dezembro, quando terminavam os meninos. Então, eram os... Mas você estudou em Lavras, então? Até que ano que você ficou lá? Eu fiquei... Concluiu o que é o ginásio, o científico... Não, concluiu o segundo grau, o antigo científico. E aí começou a peregrinação, porque, veja bem, entre 1966... Você falou que seu pai faleceu vítima de câncer, do pulmão. Mas ele faleceu quando? Em que ano que foi isso? Ah, ele faleceu em 2006. Ele viveu muito. Ah, viveu muito. É, a minha família, por parte de pai, a longevidade deles é tudo assim, muito de novo. E qual a idade dele? 89 anos. 89. 89. Uma vida abençoada. 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 Por parte de pai, eu tenho uma genética muito boa de coração e depressão. Já por parte de mãe, não. A sua mãe é viva? Não, a minha mãe faleceu em 2012. Quando eu tomei posse aqui, ela faleceu. Mas ela faleceu onde? Continuava em Lavras? Continuava em Lavras. Lavras. Em Lavras. Bom, você morou em Lavras até que ano? Eu morei em Lavras até julho de 81. E você foi para onde depois? Fui para Uberlândia. Uberlândia. E o que você fez em Uberlândia? Em Uberlândia eu fui aprovado no vestibular do curso de Direito. A universidade tinha sido federalizada naquele ano. O curso me chamou a atenção. Além de ser uma universidade federal, eram duas turmas de 40. Então eram turmas pequenas. O bloco, a universidade toda nova. Era uma universidade com um curso, uma grade curricular muito bem formada na área urbanística. Tanto é que eu fiz dois semestres de Direito Romano. Eu fiz latim jurídico. Eu fiz hermenêutica jurídica. Então eu tive, assim, uma graduação na Universidade Federal de Uberlândia, muitos professores ex-padres, professores poliglotas de línguas que hoje as pessoas não sabem. O professor meu de Direito Romano, ele falava latim fluentemente e traduzia o grego, porque foram padres. Então isso naturalmente também me influenciou. E naturalmente também, eu não trouxe o meu currículo, eu trabalhei com um advogado em Uberlândia, José Eduardo Lara de Aquino, que foi padre. E ele falava, escrevia fluentemente latim, grego e francês. Beleza. Era um homem de uma cultura ímpar e muito humanista. Infelizmente, ele veio a falecer num acidente de carro, que primeiro faleceu a esposa e logo depois, quando ele soube do óbito da esposa, ele também não resistiu. Ah, é certo. Sabe? Então ele sentiu, assim, era uma pessoa que me marcou muito. E até porque eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia no terceiro semestre da faculdade. Então duas coisas que me marcou muito foi que eu comecei a trabalhar na advocacia ainda no terceiro semestre, em 10, e estudei direito processual civil do terceiro semestre ao décimo semestre. E eu tive a honra de ser alunos de grandes processualistas dos anos 70 e 80, que a faculdade federal, o curso de direito da Universidade de Uberlândia na época, foi fundado por um grande processualista, o professor Jacir de Assis, que era amigo pessoal do ministro Alfredo Buzayt, que foi o mentor, que fez o código, né? Então, na universidade eu conheci grandes processualistas da época, fui aluno do professor Hernando Fidelis dos Santos, que tem um filho que é magistrado aqui, Humberto Teodoro Júnior, Edson Prata, a chamada Escola de Direito Processual do Triângulo. Então tive muitos bons professores na graduação. Mas eu não fiquei satisfeito com aquilo que o curso me ofereceu. Aí eu fui fazer pós-graduação na PUC em São Paulo. Fui o primeiro ex-aluno do direito... Então você continuou morando em Uberlândia ou mudou-se para São Paulo? Não, eu fazia... eu ficava em São Paulo e ficava em Uberlândia. Morava durante a semana em São Paulo e final de semana ia para Uberlândia. Fez o mestrado em São Paulo? Fiz o mestrado em São Paulo. E no mestrado em São Paulo, fui o primeiro aluno a ganhar bolsa pela universidade na época, num curso de direito, ex-aluno. E na PUC em São Paulo eu tive a felicidade de ser aluno de um dos homens mais inteligentes do direito que eu já conheci, o professor José Manuel de Arruda Alvim. A sua esposa, a sua filha, que hoje é advogada, e o professor Nelson Nery Júnior. São os medalhões do direito. São. Então, e também o lado político, né? Que a PUC na época... Muitos dos nossos governantes da época, eu convivi com eles como professor assistente, auxiliar lá da PUC. Luiz Erundina, era professora na PUC. Guido Mantega, Aloysio Mercadante, José Eduardo Cardoso. Depois outros lá, na época, também eu frequentava muito a biblioteca da Universidade de São Paulo. Conheci muitos de atuais ministros. Eu assisti a tese de doutorado do ministro Edson Fachin, quando ele era professor da Universidade Federal do Paraná. E fui aluno do professor Michel Temer. Muito bem. E então, isso tudo me ajudou a ganhar um apoio intelectual. Foi quando eu retornei ao Berlândia, fui consultor legislativo da Câmara de Vereadores e advogado da Vetrim. Bem, você fez o curso de mestrado, também foi professor lá na Universidade. Eu fui aprovado. Fui aprovado. Quando, no momento que eles iriam chamar para ser professor, eu fui aprovado na prova oral aqui para o juiz. Aí, eu optei e vim para Brasília. Então, a sua carreira profissional, ela começou na Câmara de Vereadores lá de Uberlândia? Não, eu tive escritório em Uberlândia. Então, você começou a carreira profissional como advogado. Como advogado. E antes desse período, você trabalhou em alguma outra atividade? Não, não. Desde quando eu entrei na faculdade, eu optei por trabalhar na área jurídica para aprender mais. Então, advogou, professor... Professor... Aí, resolveu fazer o concurso aqui no Distrito Federal. Não, antes eu fiz vários concursos para juiz do trabalho e juiz de direito. Fiz juiz de direito em Goiás duas vezes, fiz no estado de São Paulo, fiz para juiz do trabalho em Minas, em São Paulo, em Goiás. Então, antes de fazer o concurso para juiz de direito, eu fiz porque na época exigia a justiça comum, exigia o interstício de prática. A justiça do trabalho não exigia. E qual foi essa motivação para a magistratura? Havia uma satisfação da minha parte da forma da advocacia. Eu senti que eu não tinha vocação para a advocacia. A forma de cobrar, a forma de atuar. Então, algo mais me dizia. Muitos professores no curso de graduação me incentivaram a ir para a magistratura. Dizendo o seguinte, olha, o seu jeito, o seu perfil é um perfil de magistrato. Então, mesmo advogando, eu continuei estudando a fazer os concursos. E aqui no Tribunal de Justiça do Débora, você foi aprovado em que ano? Eu já falei aqui, mas só para ressaltar a data. Foi aprovado aqui, inclusive, a minha prova oral foi no dia 7 de setembro de 1991. E naquele dia, por incrível que pareça, choveu, foi muito. Choveu muito. E hoje nós estamos no dia 4 de setembro. De 2024. De 2024, uma seca dessa, um clima desse todo, diferente que eu nunca imaginava. Então, inclusive, a minha história com Brasília, do concurso, foi algo assim inusitado. Em dezembro de 1990, eu era escrevente da Vara, 5ª Vara Civil, lá em Uberlândia. E eu tive a felicidade de trabalhar também com o juiz. Não, mas espera aí, vamos colocar em ordem. Sim. Você advogou, trabalhou na Câmara de Vereadores de Uberlândia. Depois eu fui trabalhar no fórum. Você passou no concurso e foi contratado? Não, eu fui chamado... Ah, você foi contratado para trabalhar, convidado a trabalhar no... Convidado. Na 5ª Vara Civil de Uberlândia. É, como escrevente. Como escrevente. Ficou quanto tempo lá como escrevente? Eu fiquei de maio de 1990 a outubro de 91, quando eu tomei posse. Então você saiu da 5ª Vara Civil de Uberlândia para o Tribunal de Justiça do DF. Sim, para o Tribunal de Justiça do DF. Olha aí, que carreira bonita. O juiz que eu trabalhei, José Elias da Fonseca... Ou seja, já chegou com muita experiência, né, ao Tribunal de Justiça. Eu cheguei aqui com uma pequena experiência de vida de fórum. Isso mesmo. É. Então, eu já sabia fazer despacho, fazer sentença, sabia fazer audiência. Eu não presidia porque eu não era juiz. Certo. Mas eu já sabia como conduzir a audiência. E como é que foi o concurso aqui em Brasília? Foi muito difícil. Foi um concurso muito difícil. O meu concurso, a aprovação na época, foram 21 aprovados. Havia muitos juízes de outros estados, juízes aposentados, promotores. A minha turma, assim, o nível intelectual do concurso foi muito alto. Mas, assim, como eu tinha uma preparação intelectual muito grande, uma das maiores notas, uma das maiores notas na época de direito comercial que teve, o examinador, desembargador Luiz Cláudio, na época, eu brinquei, por que você não me deu 10? Não, 10 é só para Deus. Eu tirei 9,5 na prova de direito empresarial na época. Então, isso impactou muito a banca na época. Então, também na área de processo civil e tudo mais. O doutor José Elias, ele me marcou muito a minha formação profissional como juiz. Ele era um homem, assim, de família rica, em Tupaciguara, Minas Gerais. Ele gostava da magistratura, era um homem muito simples, muito sincero, muito objetivo. Ele não me chamava de Alfea, me chamava de Gonzaga. Ele me ensinou muitos valores na magistratura, como a honestidade, a transparência, a firmeza nas decisões, a objetividade nas sentenças, nos despachos. E, acima de tudo, valores. E, até porque, ele tinha sido juiz em Monte Carmelo. E, todos sabem aqui no tribunal, que, eu brinco, a República de Monte Carmelo é forte aqui dentro do tribunal. É forte, realmente. Né? Então, na época, o desembargador Getúlio foi quem me acolheu pela primeira vez aqui no tribunal. E, depois, o desembargador Eduardo, dois amigos que eu tenho aqui nessa casa, que me ajudaram muito no início da magistratura. E, também, não posso esquecer aqui o desprendimento do desembargador Joazio Garder, que, na época, foi muito gentil e me emprestou a máquina para fazer a prova de sentença. Olha só. Sim, então, às vezes, as pessoas esquecem. Joazio Garder era uma pessoa, ao lado daquele jeito dele, desprendido, era um homem extremamente humano e brincalhão. É. Ah, então, eu não esqueço... Sua testemunha de tudo isso que você está falando. Pois é, então. Joazio Garder, Eduardo Alberto de Moraes Oliveira, um dos homens gentis mais educados que eu conheci. Eduardo, né? Getúlio, com o jeito dele, bem objetivo de trabalhar, o seu nome, ingressou muito jovem na magistratura aqui, né? Deve estar, agora, completando 45 anos como magistrado, né? Então, assim, me marcaram muito essa fase até a entrada aqui. E eu me recordo, também, de um fato relevante, que nós tomamos posse no dia 11 de outubro de 91 e o Papa vem em Brasília. Olha só. E no dia 12 de outubro, João, o polonês lá, o João Paulo II, ele vem em Brasília. Osbaldor Alfeu Machado, vamos falar um pouquinho da sua trajetória aqui no Tribunal de Justiça. Você foi aprovado no concurso e foi trabalhar em que vara? Eu fui designado para a terceira vara civil de Itaguatinga. Estreiei o fórum novo, tinha uma sala nova. Fui designado para ser auxiliar do meu colega de concurso, doutor Benito Auguste Eze, que foi o primeiro lugar do meu concurso. Benito era um veterano, era aposentado do Rio de Janeiro como juiz de direito. Muito firme, muito experiente, e o jeito dele é bem de italiano, sincero, objetivo das coisas. E ele, assim, me influenciou muito no início da minha carreira. Ele e o doutor Jorge Raj, que foi da minha turma também, que foi parlamentar, era baiano, é baiano. E, então, eu convivi com eles. E, logo em seguida, o fórum de Itaguatinga tinha sido reinaugurado. As dependências, não tinha lá as instalações adequadas, mas tinham instalações físicas. E, naturalmente, eu fiquei lá um período, depois passei um curto espaço de tempo no Tribunal do Júri, lá, que eu sempre, eu respeitando, mas eu brinco que os dois juros que eu fiz, os dois, o Tribunal anulou pela quesitação. E foi com o meu colega de aulas hoje, que é desembargador, e a gente brinca até hoje a respeito disso, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, porque naquele tempo eu acumulava uma vara cívora, uma de família e Tribunal do Júri. O quadro de juízes era muito restrito. Então, você fazia audiência de manhã no lugar do júri, à tarde você estava numa vara de família, depois você tinha que destraxar, né, então... E feliz, né? O principal é que a gente estava feliz. E feliz, né? Trabalho feliz. Exatamente. E naquele período também, em Brasília, viveu uma situação política muito estranha, que foi exatamente a cassação do ex-presidente Fernando Collor. Então, eu me fiquei um pouco assustado, porque você vem do interior e vê aquele burburinho político todo, né, do impeachment, aqueles comentários, aquela coisa toda, né? Então, num primeiro momento, eu vim para Brasília, a minha família veio depois e eu fui morar na 315 Norte, uma quadra boa, lá até me adaptar. Então, assim, é claro que no início você fica um pouco deslumbrado pelo cargo, pela função, mas depois, com os anos, você vê que coisas que eu falei, que eu fiz naquela época, eu sequer hoje teria nem pensar de fazer. Mas a vida é assim, nós vamos evoluindo. É. E eu lembro de duas... Vamos crescendo a cada dia. De duas passagens, assim, que uma eu não tenho vergonha de dizer, porque a pessoa sabe. E a outra foi um fato. Eu me recordo, às vezes, um dia eu fui trabalhar de camisa de manga curta, e como eu fui escrivão, eu mesmo pegava o papel, tirava do processo e fazia os despachos e pôs. E fui para a sala de audiência, e tinha uma máquina nova da Hamilton, daquela de margarida, toda cheia de recursos, e fui despachar. E chegou um advogado aqui, antigo de Brasília, bem tradicional aqui, e chegou, chegou para a minha secretária. Eu quero falar com o juiz, não tem juiz nessa forma. E a secretária era irmã de um magistrado, ela olhou, deu uma risadinha. Cadê o juiz daqui? Ela olhou para ele assim, bem mateira. O juiz, esse aí. Eu achei que era um oficial de justiça. Eu achei que era um secretário de audiência. Eu tive que dar uma risada, né? Falei nada. Então, quer dizer, foi um fato interessante. Logo depois eu fui trabalhar em varas aqui de Brasília, auxiliano. Terceira vara de fazenda, segunda vara de família. Então você começou em Itaguatinga. E depois vim para cá. Veio para Brasília. Em 92, praticamente, até a minha promoção, eu trabalhei só em Brasília. Eu não trabalhei em satílice. Você lembra todos os juízes por ano que você passou, não? Lembro. Trabalhei um período na segunda vara civil com o doutor Eduardo Alberto. Fiquei um bom tempo na segunda vara de família com o doutor Romão. Substituí nele quando ele estava convocado para o tribunal até a sua promoção. E foi em 92, 93 e 94. No final de 94, eu fui promovido para a primeira vara civil do Gamba. Então, basicamente... Você trabalhou a maior parte em vara civil. A maior parte. Sim. Natureza civil. Fazenda, civil e... É, eu acompanhei toda a sua vida. Nós fomos quase que do mesmo tempo. Quando falava que tinha uma designação para a vara criminal, eu falo, vamos negociar aí. É. Vossa Excelência sempre foi da vara criminal. Eu sou testemunha porque eu estava lá na sua posse. Pois é, então. Quando você tomou posse. Pois é. Eu entrei aqui em 89, eu me lembro quando você tomou posse. Sim. E acompanhei também. Nós trabalhamos juntos o tempo todo. Trabalhamos juntos, exatamente. A diferença de tempo de concurso eram dois anos. Dois anos. É. E na minha posse, o desmargador que nos saudou, o finado e saudoso Romeu Jobim, é um poeta, escreveu livros, era um muito gentil, educado, ele falava assim, falou na minha posse lá, o juiz é igual um lobo, ele é solitário, ele anda e caça sozinho e vive sozinho. É verdade. E eu não esqueço disso aí, da percepção, não só poética das palavras, mas da percepção real daquilo que nos esperava. Porque muitas das vezes, no início eu sentia muitas das vezes, às vezes a solidão da cidade, né? Você ser solitário na grande cidade, eu senti isso no início de Brasília. Hoje não, porque eu já vejo de outra forma, muitas das vezes, para mim, estar só é melhor do que mal acompanhado entre elas. Nós somos seres humanos comuns, como outras pessoas, temos essa atividade, a magistratura. Então nós vivemos também os dramas, problemas da sociedade. E sofremos com isso também. Então ninguém quer ver o irmão sofrendo, a família sofrendo. E isso vem para cá e a gente vive essa situação. Não é verdade? Verdade. Então o magistrado é uma pessoa que sofre com o sofrimento da nossa sociedade. De certa feita, eu fiquei um pouco assustado. Tive um processo numa indenização em dia que uma pessoa trabalhava num escritório de uma empresa prestadora de serviços e ele se queimou todo com ácido muriático, que é aquele, nem paixão, ele é altamente corrosivo. E eu fiz a sentença, instruí o processo, o tribunal confirmou a sentença e condenei. E um dia, no Conjunto Nacional, comprando uma gravata, não sei o que que é lá, um balconista de uma loja viu o meu nome, num cartão, num cadastro, num cheque na época. Ele disse o seguinte, Ah, o senhor, o senhor foi quem sentenciou o processo do meu irmão da queimadura. Aquele dinheiro foi muito bem-vindo, inclusive, para a família. Eu falei para ele e disse o seguinte, olha, eu não me recordo, vagamente, fazia tantos anos isso depois, mais de 10, 12 anos depois, e disse a ele, olha, eu, simplesmente eu cumpri o meu dever, que eu tinha que fazer. Então, assim, às vezes a gente assusta, né, porque o juiz, muitas das vezes, fazendo uma comparação grotesca, ele parece um elefante. O elefante, se ele soubesse, tem inteligência, se soubesse que ele tem, a força que ele tem, e a capacidade que ele intimida um leão, um tigre, uma hiena na selva africana, da mesma forma, o juiz, ele tem que saber a moderação desse poder, dessa força que ele tem. Bador Alfeu, vamos voltar à família, para falar do seu casamento, como é, você é casado, tem quantos filhos? Eu sou casado há quase 40 anos. Onde você, como é o nome da sua esposa? Geralda, a minha esposa... Você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos, eu tenho um filho que é servidor do tribunal há quase 12 anos, que analisa o judiciário. Qual é o nome dele? Alfredo. Alfredo. É. Alfredo é assessor dos corrigedores, trabalha lá na área reservada, lá dentro de pareceres técnicos, e ele foi advogado em Brasília, não quis, né, optou pela ser servidor público. E a minha esposa, nós estamos juntos há 40 anos... Você tem uma filha. Eu tenho uma filha adotiva. Qual é o nome dela? Lígia. Lígia. Ela já está com quantos anos? Ela está com 33 anos hoje. Ela mora comigo, então assim... Os filhos são casados ou solteiros ainda? Não, a minha filha é solteira, mora comigo, meu filho é casado. Casado. Já tem neto? Não, não tem. Não tem? Não tem. Então você casou com a Geralda. Geralda. Em que ano você casou com a Geralda? Eu casei no ano de 1985. Em Brasília ou foi lá em Uberlândia? Fui em Uberlândia. Nós conhecemos... Então você já veio, tomou posse como juiz, você já era casado? Já era casado, já era pai de dois filhos. Pai de dois filhos. Meus filhos são muito mais brasileiros, eles nem sequer têm até dificuldade de dizer de onde nasceram. E onde você conheceu a Geralda, lá em Uberlândia? A minha irmã me apresentou ela no dia 15 de novembro, dia 84. E conhecemos e logo resolvemos, vamos casar, casamos. Era a providência de vida aí para você constituir sua família. Da junção, né? De um com o outro. Então nós estamos juntos há quase 40 anos. É uma companheira de vida, ela disse o seguinte, eu saio de Uberlândia se você passar num concurso, num lugar com segurança. Ela trabalhou 25 anos no Banco do Brasil. Ela já está aposentada? Já está aposentada. Certo. Ela inclusive trabalhou aqui no Banco do Brasil quando tinha ainda como caixa. E falar em aposentadoria, qual é a sua idade hoje? Eu tenho 66 anos. 67. 66. 66. 66. E projeto de aposentadoria, nem pensar por enquanto? Nem pensar, até porque eu penso que agora que eu estou na maturidade profissional. E eu tenho muito o que contribuiu com o tribunal. Por aquilo que o tribunal me ofereceu e que me concedeu na vida, são 33 anos como magistrado. Metade da minha existência está aqui dentro. Certo. Então, hoje eu tenho um ponto de vista meu pessoal moral. Ser juiz tem que ter vocação. Ser juiz tem que gostar. Você não tem que vir pelo dinheiro, pelo poder, pelo prestígio do cargo. Tanto é que eu estou hoje na comissão de estágio probatório. Tivemos uma reunião com o juiz substituto em junho, um café com eles. O padrão Mário Zan, indo muito bem na congedoria, fez essa reunião com eles e fui, assim, surpresa para eles. E, além da vocação, tem que gostar. É uma dedicação, 24 horas, porque o PJE, o nosso trabalho, está ali 24 horas. 24 horas. Bem, então falamos da família. Agora vamos voltar à sua trajetória profissional. Aqui no tribunal. A sua convocação para desembargador, porque todos nós passamos por um período de convocação. Juiz convocado para o tribunal, como desembargador, substituto. Começou quando essa... Você ficou quanto tempo sendo convocado? Eu fiquei convocado, eu fui convocado no ano de 2005. Logo depois, o tribunal tinha instalado a segunda turma recursal. Eu precisava de titulares. Na época, então, os congedores me chamaram para ficar lá, para estar lá, porque a lei 9.099 estava muito nova, incipiente, havia um volume de trabalho. Eu fiquei de 2006 até por volta de 2008, 2009, na segunda turma recursal, presidente lá. E depois, as convocações permanentes começaram a partir de 2008. E estive quase dois anos na segunda turma criminal. A honra é trabalhar com vossa excelência. Aprendi muito lá dentro de Embador Silvano, de Embador João Timóteo. Porque o aprendizado como julgador de segundo grau, não é só o trabalho intelectual. É o trabalho do coletivo, é o trabalho do colegiado. O trabalho de receber o não de um voto que se acha um primor, mas no seu ponto de vista. A aceitação da divergência como naturalidade dos pontos de vista. Mas nem sempre alguns colegas, ou nós mesmos, aceitamos isso com naturalidade. Mas eu fiz esse voto aqui com primor. Mas meu colega disse, não, não é bem assim. E eu vejo que... Ou seja, não existe dono da verdade. Não, não. Não existe. O colegiado decidiu, está aí a sabedoria do judiciário. Exatamente. Você pode fazer um voto, como o senhor falou, de 100 laudas. Sim. E um colega em uma linha vota contra. Vota contra, exatamente. Voto divergente. Voto divergente. Não concordo com essa posição jurídica. Então, voto negando provimento, ou dando provimento. Quando eu cheguei... Isso é normal no colegiado. Exatamente. E a maturidade ensina que a gente tem que respeitar essa posição. Não adianta ficar magoado, ficar preocupado. Nós aceitamos, né, essa... Mas com o tempo a gente aprende a conviver com isso. Com o tempo nós aprendemos. Principalmente quando você integra, igual eu integrei o Conselho Especial por quatro anos como titular, que é um colegiado grande, muito diversificado, tem desembargadores de turmas criminais e de turmas cíveis, né. E, então, isso naturalmente faz com um aprendizado, né. Um aprendizado que, veja bem, o colegiado, nós temos que cultivar dois valores morais, que é a paciência, saber ouvir o colega, né. E a tolerância de aceitar os pontos de vista dele diferentes. Verdade. Sem reações. No início, eu tive uma certa dificuldade. Porque o juiz Navarra, ele é unipessoal. Ele. No colegiado, não. No colegiado, o que vale é o voto dos três ou dos cinco na turma, ou dos dezesseis na Câmara. É a maioria. É, é a maioria. Então, isso naturalmente faz muita diferença em termos de aprendizado psicológico, moral, de controle emocional, né. De não ver, por exemplo, você, principalmente hoje que tudo é transmitido, você, por um ponto de vista diferente, você sair de uma linha de comportamento emocional nas palavras. alterando a voz, igual a gente vê, a pandemia mostrou isso muito, as transmissões de julgamentos de tribunais, até de tribunais superiores, né, de colegas saindo fora daquele cordialidade, daquela alianesa, do respeito que temos que ter um com o outro, né. É, temos que preservar a urbanidade, né. A educação, sobretudo, e o respeito. É, o respeito. Mas nem sempre todos trazem essa habilidade. Fazendo um balanço no tempo, você ficou quanto tempo como juiz de direito substituto aqui no tribunal? Por exemplo, eu fiquei três anos, mas teve turma aí que passou de dez anos, aguardando a titularidade. Hoje passa mais. Na sua turma, você ficou quanto tempo? Eu fiquei de outubro de 91 a, acho que, salvo engano, novembro ou dezembro de 94. Foi pouco tempo. Ah, pouco tempo. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Como a minha turma. Foi. Depois, como desembargador convocado, juiz convocado para o tribunal? Aproximadamente quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Sete anos tiveram. É, já foi menos. E, para ressaltar aqui, quando é que você tomou posse como desembargador titular? 21 de setembro de 2012. Quem me deu posse foi... Então, já são 12 anos. São 12 anos. 12 anos como desembargador titular. 12 anos como desembargador. Foi na gestão de quem? Desembargador João de Assis Mariose. Ah, Mariose. Mariose. Aliás, é outra pessoa também que eu analteço aqui publicamente como colega e como ser humano. Ser humano, é verdade. Como ser humano. Mariose... Grande ser humano. É, um grande ser humano. Um homem muito inteligente, muito fino, falando também naturalmente, muito educado, muito perspicaz juridicamente, porque há muitas pessoas que têm conhecimento jurídico, mas nem todos têm uma percepção diferenciada. O fato dele ter tido uma formação, ele foi padre, e deu uma formação humanística muito grande no seminário, fazia dele um homem diferenciado. É verdade. São todos testemunhas disso. É, fazia dele um homem diferenciado. João de Assis Mariose foi um homem diferenciado nessa casa. E eu não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, não. Bem, você tomou posse em qual... Foi na turma civil já? Foi, na primeira turma civil. E como é a sua carreira nesses 12 anos aqui no tribunal? Eu passei pela primeira turma civil, a convite do desembador Flávio Rochirola foi para a terceira, voltei para a primeira e depois fui para a sexta. Na sexta turma eu estou lá desde 2016. Você ficou um período conosco na segunda turma criminal. Como convocado? Você era desembargador convocado. No lugar do desembargador, Getúlio Pinheiro de Souza. Certo. É um período que ele esteve afastado e esteve com problema de saúde. E a sua preferência é permanecer no civil? Minha preferência, eu já tive a oportunidade para ir para as três turmas criminais, mas a minha formação sempre foi da área civil. Certo. E eu gosto, né? Então hoje eu tenho uma equipe toda com formação civil. Eu me preocupo muito com os meus servidores, porque eu digo a eles, eu não sou nada sem eles, eu não consigo. Você recebendo 10, 15, 20 agravos por dia, o que você faz? Mal dá tempo de você assinar. É. Né? E tem as funções que o tribunal nos nomeia nas comissões. Esse é um problema nosso na magistratura. É. O acúmulo de processo. Sim. Isso é difícil para todos nós. Difícil, difícil. Esse acúmulo de processo, eu quero destacar isso aqui, não quero ofender ninguém, mas isso aqui é bem claro. Antes do Código de Processo Civil de 2015 e depois do Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil de 2015, a constitucionalização do processo civil, ela foi muito desastrosa na prática. Porque quando você se permite o acesso indistintamente às pessoas da justiça, tudo bem, é uma causa perto da Constituição. Mas, ao mesmo tempo, quando você permite o abuso do direito de petição, o abuso do acesso à justiça, pessoas ganhando 15, 16, 18 mil reais pedindo gratuidade de justiça. Quando você vê que as pessoas litigam pelo prazer, ao invés de o processo ser um instrumento de pacificação social, eu tenho dito isso nos meus votos e nas sessões, ele tem sido um instrumento de vingança entre as pessoas. Na área de família, isso é algo gritante. Eu fui juiz titular da Quinta Vara de Família durante cinco anos. Quando acabavam as audiências, eu saía esgotado de ver, usar uma expressão que se usa no meio jurídico, tanta roupa suja lavada fora de casa, desnecessária. Expondo filhos, a intimidade das pessoas, a vida das pessoas. E o que nós percebemos hoje é que há um abuso no exercício do direito de defesa, da ampla defesa, que muitas vezes até brinco, amplíssima defesa, porque quando se entra no cumprimento de sentença, eu pertenço à Segunda Câmara, toda sessão tem sustentação oral, com devido respeito, com ações recisórias que praticamente 99% ou são indeferidas ou são julgadas improcedentes. Ou seja, onde fica a certeza jurídica, a segurança jurídica? Onde fica a estabilidade das relações institucionais e sociais da sociedade? Ou seja, o Código de Processo Civil de 2015, ele foi muito criticado por uma parte, inclusive ministro do SCJ, nossa ministra aqui, que foi desembargadora, Nancy Hendrick, ele trouxe uma mesca do direito anglo-saxão para cá, americano, na base dos precedentes, que não funcionou. Lá é outra cultura, é outra civilização. Essa tradição românica, germânica, italiana que nós temos no processo civil, aí ele é muito formal, mas ele traz segurança. Então criou um sistema híbrido e é um código muito acadêmico, ele é muito precipiciológico. E ele esqueceu, o mais importante no processo é o judicionado. Não é o juiz, não é o promotor, não é o defensor, não é o advogado, é o judicionado. É o judicionado que recolhe as custas, é o judicionado que paga os tributos, que vai pagar os nossos vencimentos, que vai pagar o custeio do judiciário que é caro. E hoje nós pagamos um preço muito alto no Distrito Federal. É um tribunal imparcial, independente, é um tribunal que julga bem, que julga rápido. Praticamente 90% dos meus processos é 2023, 2024. Eu não tenho processo antigo, salvo alguma coisa que estava suspenso por decisão de tribunal superior, mas nós não temos. É um tribunal reconhecido pela sua ética e moral funcional. É um tribunal que faz o dever de casa quando tem desvio funcional e sabe fazer muito bem. E isso naturalmente traz as pessoas para litigar em Brasília. A recente lei que modificou a questão da competência, que foi muito criticada pelos processos faliços, inclusive, bom, mas como é que vocês vão fazer um casuízo? Não. Certa vez eu julguei um processo de uma mineradora, de um prestador de serviços. A mineradora era do Mato Grosso, a mineradora é multinacional, o prestador de serviços em São Paulo. Colocaram a cláusula de eleição do foro em Brasília. E para entender aquilo lá, aquele processo complicado, o juiz de primeiro galvo, a luta para entender aquilo lá. Então, hoje, o abuso do direito de petição, o abuso da litigância, hoje estou numa comissão do tribunal, chama Numopede. Hoje nós temos hoje uma questão séria, as chamadas demandas predatórias. As demandas predatórias hoje estão representando quase 30% dos processos na esfera cível, não especializada de fazenda ou de família. Ou seja, pessoas, procuradores e advogados de outros estados propondo. Todos os tribunais têm esse controle severo. O Tribunal de Justiça de Minas, hoje, ele faz uma fiscalização nas demandas padrão. O mesmo advogado tem 600, 700, 800 ações. Contra o mesmo réu, quem são as grandes vítimas? As corporações, os bancos, as financeiras, as companhias de telefone. Ou seja, são instituições privadas que prestam serviços relevantes à sociedade. Caso clássico que está aí com recurso repetitivo sobre o Estado é o caso, por exemplo, do Serasa Limpa Nome, que envolve as pessoas. A questão do subendividamento, que virou outra questão séria. A lei não a tinha finalidade. E um dos autores, dos redatores da lei, no projeto original, é meu colega de turma, que é o de Maia do Leonardo. Mas chegou no Congresso, modificaram todinho. Por pressão de quem? Das instituições financeiras, da FEBRABAM. Então, a gente acha que não. E, naturalmente, o quê? A constitucionalização do processo civil foi desastrosa na prática. Porque ela estimulou as pessoas a litigar. Ponto. O outro lado, um perfil do brasileiro. O brasileiro é muito esclarecido politicamente, em relação a todo o perfil de qualquer brasileiro. Mas ele gosta de litigar. É raro as pessoas que dizem, você tem algum processo? Não. E isso faz com que a gente fique em muita berlinda, você fica muito exposto. Você sabia que o nosso tribunal, fazendo uma contabilidade, desde 1960, quando foi inaugurada a Brasília, o nosso tribunal, na época do JK, já julgou 12, pouco mais, 12 milhões de ações. Se nós somarmos todas as ações, já julgamos todos os processos, nós já julgamos mais de 12 milhões de ações. Temos, hoje, cerca de 1 milhão de processos em tramitação na nossa justiça. Então, hoje, a acessibilidade é grande. As pessoas têm acesso, facilidade, para suplicar os seus direitos no Poder Justiça. Daí, há demanda e há como de processo para nós, magistrados. E essa situação que a Vossa Excelência põe sobre as ações predatórias, o excesso de ações, fatiamento de ações, isso vem sendo estudado pelo Centro de Inteligência aqui do tribunal. Sim. E, com a emissão, a finalidade é emitir algumas notas técnicas, recomendando soluções para o próprio judiciário, para resolver essas questões e para facilitar a celeridade e a eficiência dos nossos julgamentos. Então, essa é uma realidade que existe. O tribunal está estudando muito para recomendar soluções para a machinatura e para a sociedade. A mudança da legislação, os juízes cívicos hoje têm sido muito unidos, estão unidos, muito severos. O doutor Caio Semboge, lá da Conchidoria, que acompanha junto, a reunião do Nupomédio, com a juíza Fernanda Xavier e outras juízes de juízes, tem combatido. Porque, veja bem, há uma diferença entre as demandas de massa, as demandas de relação de consumo, as demandas de safra e as demandas predatórias. Aí você, há colegas que não aceitam, dizem, há uma criminalização da advocacia. Não há. Como da mesma forma, hoje, na área, na esfera criminal, há o problema hoje, muito sério, dos chamados pombo-correios, advogados que estão trabalhando para grandes organizações criminosas, que quase toda semana tem um preso maculano, sagrado dever da profissão da advocacia, mas sendo, entre aspas, um moleque de recado, com todo respeito. E nem a própria OAB consegue controlar nenhum lado do outro. Então, nós não somos contra o acesso à justiça. O que somos contra é ações pré-fabricadas, como nós temos conhecimento, de pessoas que não existem, de mortos, principalmente de CPF, envolvendo pessoas simples. Não é Brasília, por incrível que pareça. Geralmente, são circunstâncias judiciárias da Ceilândia, de Santa Maria, de Samambaia, de comunidades de pessoas de baixa renda, de baixa estrutura. Geralmente, são pessoas aposentadas do INSS, que são utilizadas, e sempre quase que em um mesmo polo passivo. Instituições financeiras, instituições... Nós, magistrados, temos que estar atentos a todas essas complexidades, para resolvermos. Resolvermos. Nós temos que resolvermos. O outro aspecto que eu chamo a atenção, que é muito importante, o CPC de 2015, ao constitucionalizar o direito de petição, o acesso à justiça. Ele simplesmente, de certa forma, a duração de um processo hoje é muito maior do que no Código de 73, porque os prazos foram dilatados. 15 dias úteis, se você pegar feriado ou no final do ano, ele se transforma em até 60 dias. Todo e qualquer ato judicial nocivo, você tem que dar vista à parte contrária. Ah, está violando o princípio da surpresa. Então, eu sou obrigado a tudo que chega num processo, mesmo um agravo, que o procedimento é sumário, que há uma tentativa de ordenarizar o agravo de instrumento, tem que dar vista. De um documento que gira, de uma preliminar. Isso tudo atrasa. E as pessoas lá do outro lado não conseguem entender essa dinâmica. Aí, parte da mídia, a justiça é burocrática. Não é. Você tem que ter a certeza. O outro lado que eu observo, é que esse acesso à justiça, as pessoas esqueceram que um processo só existe, só funciona, com a figura essencial do processo, que chama prova. Então, hoje, tentam passar por cima das provas. Ponto. O outro aspecto relevante é a segurança jurídica, porque a partir do momento que um ato processual é praticado e não é observado em nome do direito de petição, do direito de defesa, da ampla, do contraditório, você ignora a percusão temporal ou consumativa, você traz uma desestabilização em todo o sistema jurídico processual. Quando se chega numa fase de cumprimento de sentença, não, mas eu não tenho condição de pagar, eu não vou, no meu patrimônio não vai. Então, eu chamo a atenção. A primeira decisão que eu tenho notícia oficial de penhora de salário aqui no tribunal foi no ano de 2019, o desembargador Esas e eu era o primeiro vogal, aliás, um juiz, assim, de muito pulso, aprendi muito com ele na turma, muito firme. Havia um cumprimento de sentença de um acidente ocorrido em 1989, na Asa Norte, um atropelamento e a executada, a ré do processo da indenização, era uma servidora do TCU com um salário muito bom, ela não tinha nada no nome dela, fazia mais de 12, 15 anos. Aí o advogado pediu, ele conversou comigo, vamos arriscar? Vamos. Mas, mesmo assim, teve um colega que votou contra. Não tinha ampliação do coro e ficou. Então, foi feita essa penhora. Então, a partir daí, nós passamos a ter uma percepção que muitos cânones que existem como dogmas absolutos no processo civil teriam que cair, um deles era a penhorabilidade do salário. Outras situações mais. Então, hoje nós não temos uma hierarquia de normas. O Código de Processo Civil trouxe uma situação nova que as pessoas aceitam e não aceitam. A fonte primária do direito, hoje, é a jurisprudência. Por isso que é a importância, hoje, do tribunal. E por que eu digo isso? Muitos processos nós pegamos lá com base em precedentes de movimentos. E o perigo da irresponsabilidade, no segundo grau, hoje, é duplo. Por quê? Se abrimos um precedente, virão 5, 10, 100 mil, 10 mil ações para o Brasil todo. Porque o tribunal, aqui, a jurisprudência, é referência nacional. É verdade. É referência nacional. O nosso tribunal é selo diamante do CNJ. Exatamente. Então, ele é referência. A jurisprudência nossa é uma referência nacional. Estamos cumprindo as principais metas determinadas pelo CNJ. Quantidade e qualidade. É. É verdade. Então, isso atrai muito em cima de nós um volume grande de trabalho, uma responsabilidade. E eu digo o seguinte, a tentativa atual presidente do SCJ, a ex-presidente do SCJ que saiu, ela fez um trabalho muito grande com o outro ex-ministro que foi presidente. Quando eles implantaram a inteligência artificial, que é uma realidade nova, que depois nós vamos concluir, sobre esse aspecto, de impedir uma avalanche grande de recursos nos tribunais superiores, em especial o SCJ, nós vemos o seguinte, a não aceitação por parte das pessoas e de parte da área jurídica, dos operadores de direito, de que o processo tem que parar no segundo grau. O mundo todo o processo para no segundo grau. Mas o brasileiro tem a mentalidade que o processo tem que prosseguir nos tribunais superiores. Eu acho isso errado. Porque as nossas decisões do tribunal, tanto na esfera civil como criminal, nós sempre baseamos em precedentes do SCJ ou do Supremo. Então, tem que parar. E eu vejo a justiça para no segundo grau. Porque como quatro juízes, ou na extensão do coro, seis, vai errar o julgamento? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Muito bem, desbargador Alfeu Gonzaga Machado. Falta a gente falar um pouquinho da sua vida acadêmica. Sim. Eu sei que você é um grande professor aqui no DEP. Como é que foi a sua trajetória acadêmica como professor de Direito do Distrito Federal? A minha trajetória acadêmica começou como professor de Direito Comercial no Uniceúb. Depois eu dei aula na FIPLAC. Voltei para o Uniceúb. Aí eu fui convidado para ser coordenador no curso de Direito da Unip. Lá trabalhei quase dois anos. Aprendi muito. Depois trabalhei como professor na Unieuro. e na UDF e encerrei a minha carreira. Eu gostava, eu diria, gostava de dar aula. Por quê? Naquela época havia duas situações. Um respeito entre aluno e professor e coordenação professor. Que infelizmente hoje, com essa mercantilização da educação no Brasil, que agora ela chegou na medicina e na odontologia, mas começou primeiro com o curso de Direito, essa mercantilização fez com que passássemos a ser vistos não como mestres, ensinadores, aquele que ensina, mas como prestadores de serviço para aluno. E, então, quando você vem com o objetivo de formar operadores de Direito, que seriam juízes, promotores, delegados, advogados, procuradores públicos de Estado, e voltado para uma ética profissional, eu percebi que, a partir do início dos anos, no final dos anos, por volta de 2008, 2010, isso começou a mudar, essa mercantilização do ensino jurídico. Isso me desgostou, me afastou das salas de aula. Hoje eu tenho a satisfação de dizer que tem desembargadores no tribunal que foram meus alunos. Desembargador Fabrício, que está no TRE, desembargador Leonor, no TRE, o desembargador eleitoral Renato Coelho. Então, isso dá uma satisfação muito grande, porque procuramos o quê? Ensinar a boa técnica jurídica, com ética e com respeito. Muito bem. Como é que o desembargador Alfeu Gonzaga Machado vê o desembargador Alfeu Gonzaga Machado? Ansioso, agitado, preocupado em fazer justiça, preocupado em atender bem, atender os servidores, e, acima de tudo, o respeito ao judicionado, no tempo, no prazo. Me preocupa muito a questão das metas do CNJ. Hoje eu pertenço também, recentemente, o desembargador Valdir me honrou, como suplente na Comissão de Saúde do Tribunal, a nossa saúde mental e física, muitas das vezes. Eu consigo manter toda uma condição dessa, porque eu sou praticante de meditação há 10 anos. Hoje eu acordei por volta de 3 horas, 3 e meia. Soltei toda a toxicidade mental. Eu tive a felicidade de aprender, não só aqui na sociedade Vipassana, mas eu tive a felicidade de conviver, aprender teclas de meditação hindu-indiana, com uma moça de Goiânia, que morou comigo no período da pandemia em Caldas Novas, e eu passei a pandemia em Caldas Novas, não morei em Brasília. E vivo uma parte lá e aqui. E, então, isso me ajuda muito. Aqui também a terapia que eu fiz com a Kátia, no Núcleo de Psicologia, me ajudou muito a trabalhar. E, ao mesmo tempo, a pressão do trabalho é muito grande em cima de nós, hoje. ter esse equilíbrio da quantidade e da qualidade. Pensar assim, sexta-feira, fiquei até 10 horas da noite com o computador ligado, se algum assessor colocava algum voto. Para exatamente saber que, a cada 24 horas, o relógio do CNJ vai dizer, ele despachou, ele sentenciou, ele colocou um acordo, um voto está assinado. Mas, ao mesmo tempo, assim, essa adrenalina, eu sinto bem, por isso que eu não penso em me aposentar. E, ao mesmo tempo, uma satisfação muito grande de trabalhar no tribunal. Primeiro, como o desembargador Getúlio me ensinou, eu sou juiz, eu sou desembargador da capital da República do meu país. Ponto. Muito bem. Então, para finalizarmos, qual é o sonho que está aí no fundo do coração? Que falta realizar ainda. Um sonho especial. Eu não diria todos fazer um curso de história depois que me aposentar. É uma história verdadeira, aprender uma história. Continuar estudando. Continuar estudando. Continuar estudando. Mas você disse na entrevista que não penso em aposentar. Não, eu vou aposentar enquanto eu tiver vida e saúde. Até o 75, né? Até o 75. Se Deus permitir. Se Deus permitir. e ao mesmo tempo procurar ser melhor como pessoa, como ser humano, com toda a cobrança, com toda a pressão, com toda a incompreensão, porque, de certa forma, esses 33 anos me ensinou uma coisa. Nem sempre o magistrado mais firme, mais determinado, entre aspas, mais durão, ele não é muito bem quisto. e, naturalmente, a minha formação foi por esse lado. A convivência com o Benito, com o José Elias em Uberlândia, a convivência com outros colegas no segundo grau, que... E eu sempre marquei, depois que eu fiz o tribunal, eu fiz um compromisso comigo. O processo não pode ter capa, não pode ter nome, não pode ter número, não pode ter cor. Não pode ter parte lá do outro lado. Verdade. E marcar muito pelos três Is. A independência, a impessoalidade e a impessoalidade nas decisões. Muito bem, parabéns. Então, agora, para encerrarmos a nossa entrevista, as suas considerações finais. Para mim, é uma satisfação, uma alegria muito grande ter escolhido Brasília. Foi algo, assim, surpreendente, porque, eu vou recordar, no dezembro de 1990, eu estava passando na porta da Avenida Getúlio Vargas, uma avenida grande em Uberlândia. Tinha uma banca de revistas e tinha um antigo jornal dos concursos. E eu vi lá, concurso para juiz de direito substituto de justiça federal. Eu nunca tinha pensado e vim para Brasília. Comprei o jornal, fiz o recorte, fiz a inscrição pelo Banco do Brasil. Então, a partir daí, minha vida, houve uma mudança significativa. Então, eu não tinha essa preparação, aquele jovem de 32 anos, quando começou a fazer o concurso. Eu era o segundo mais novo. O primeiro era o desembargador Teófalo, que a gente brincava, ele chamava de júnior, e ele não gostava. Ele sempre muito reservado. O deparado Belinato lembra de estançado de lanche que a gente chamava de júnior e ele não gostava. Ele não gostava. Era ele e o desembargador Arnold, os dois mais jovens da época. Então, essa honra, essa satisfação, entender. E, ao mesmo tempo, também, a experiência de ter passado quatro anos no Conselho Especial julgando processos que me marcaram muito, como o processo do home schooling, porque aquilo ali foi um marco no Brasil. Foi uma coisa, assim, para mim, inusitada. Para quem foi educado em colégios religiosos, que lá dentro me respeitaram, a minha independência, a minha opção, inclusive religiosa, e também processos de muita repercussão local. Então, o Conselho Especial é uma prova muito forte para o desembargador de equilíbrio, de sabedoria, de convivência. e o dia a dia nosso, com tantas situações. E, assim, para finalizar, eu quero destacar três questões, hoje, que estão impactando muito no judiciário nacional brasileiro. As redes sociais, o desastre, o desequilíbrio das fake news, das notícias falsas, que causam repercussão no nosso trabalho. uma tentativa de desestabilização do poder judiciário pela mídia, hoje no Brasil, os grandes grupos de imprensa hoje no Brasil nos veem como inimigos. Eu tenho tido decisões recentes nesse sentido. Ano passado, aliás, este ano, joguei processos contra órgãos de imprensa, que fui chamado de censor durante uma semana. eu cheguei na próxima sessão disso, eu sou julgador, nunca fui censor. E, ao mesmo tempo, uma litigância desnecessária das pessoas e que eu tenho dito o seguinte, nós vivemos uma sociedade doente moralmente. Ela não consegue resolver os seus problemas, tem que judicializar. E, muitas das vezes, nós pegamos, temos processos em nossas mãos para julgar, você diz assim, isso é verdade? Será que isso aqui aconteceu? Não poderia eu ter resolvido isso lá? Precisava vir isso a público? Mesmo com segredos de justiça, precisava vir isso aqui a público? Uma desestabilização da família muito grande de valores como respeito, como aceitação, as pessoas não aceitam resultado de nada. Aí, provoca um descontentamento, eu quero falar. Pô, mas o seu falar vai trazer uma consequência, você vai atingir alguém. Eu quero desabafar. Então, as redes sociais, o WhatsApp, em vez de ser um instrumento de comunicação útil de trabalho, muitas das vezes, virou uma ferramenta de acabar com vidas. Então, assim, isso tudo mostra que essa transição que o mundo vive, porque se você perguntar assim, o tribunal daquela época, de 11 desmagadores para 48, mais 11 substitutos, hoje, eu não tenho comparação, não tenho palavras para dizer as mudanças dos últimos 10 anos. muito bem. Nós agradecemos ao Eminente Embagador, ao FEU, Gonzaga Machado, pela belíssima entrevista e que Deus seja louvado pela missão que Vossa Excelência recebeu de fazer justiça para o nosso Brasil, para a nossa população. Parabéns pela belíssima história de vida. Muito obrigado. Parabéns pela entrevista maravilhosa. E rei, saúde e paz. Muito obrigado. E eu reitero aqui a minha gratidão ao tudo que eu tenho na vida, ao tribunal, aos colegas e aos servidores. Porque o fato de eu ter sido servidor da justiça, o fato de eu ter um filho servidor me faz que eu considere sem vocês eu não sou nada, sem vocês nós não estaríamos aqui. Verdade. Demaido Pelinatia, sua filha também é servidora, então a gente valoriza esse trabalho de valorizar o servidor que a atual inclusive gestão está fazendo. Parabéns, parabéns, deparador. Felicidade. Muita saúde para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.